Pra me dar a vida, esse rio que emana, lá da cruz, do lado de Jesus Averá um milagre, receba, receba, receba Vem descer no rio, pra me dar a vida, esse rio que emana, lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia, força! Aquilo que parecia impossível Nada é impossível Aquilo que parecia, não ter saída Se eu te liberto hoje Aquilo que parecia, seria forte Mas Jesus, com minha sorte, sou milagre Diga, sou milagre de Deus Aquilo que parecia, ia conseguir ter Levanta os braços, mais alto, mais alto Que me parecia, não ter saída Que me parecia sem minha morte Mas Jesus, com minha sorte, sou milagre Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou na tua presença, Jesus Usa-me, eu sou milagre Usa-me, Senhor Usa-me, eu quero te ser Isso diga, usa-me, Senhor Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, ó filho de David Cruza-me, ó Filho de Norte Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia sem minha morte Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia que ele me A Jesus não dormia só em mim A Jesus não dormia só em mim E acredita no milagre, cante forte Aquilo que parecia que ele viveu Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia sem minha morte Que parecia sem minha morte A Jesus sou minha sorte Com a humildade estou aqui Salve de palmas pra Jesus Vem forte, mais forte, mais, mais, mais Ele merece muito mais, muito mais, muito mais Amém